Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Tô eu aqui de novo, Daniel William, mais uma vez no canal trazendo novidade pra vocês E hoje, como vocês já leram na descrição, nós vamos fazer o unboxing dessa lente que ela... Tá dando o que falar Uma lente que parece muito versátil Com uma entrega muito boa de iluminação Uma lente super clara A construção dela foi feita pra câmeras APS-C Não foi feita pra câmeras full frame Mas ela tem um range muito bom, de 18 a 35 milímetros Então você que gosta de ver unbox de produtos de fotografia relacionada a foto, vídeo Fica comigo aí, vamos lá Então é isso aí, tô aqui com a minha sacolinha Chegou aí essa belezinha Essa lente aí que eu tava esperando há tanto tempo Comprei no AliExpress, vou deixar o link aí na descrição pra vocês verem Comprei, aproveitei esse momento aí de... Não sei quando você vai tá vendo esse vídeo, mas aproveitei esse momento de final de ano 2022 pra 2023 Tem muito cupom de desconto pra você pegar nesse site É um site muito bom pra venda O pessoal tem muito medo No que diz respeito à taxação Ser taxado, ah, foi taxado, não foi É um local que tem muita movimentação de vendas Tem muito pacote que chega diariamente Então eu imagino que pela correria, por todo o trabalho Tenha passado batido Mas eu não fui taxado Eu vi gente sendo taxada ali uma média de 5%, 7% Não tá aquele absurdo igual a gente imaginava antigamente Que era, ah, você tá taxado, você tá taxado em 50%, 60% é o teto máximo Eu não tenho visto isso ultimamente não Até porque eu comprei um gimbal, eu comprei o ScorpC da FeiyuTech Paguei na época 1.200 reais com alguns descontos E fui taxado em 10% Né, nada muito significativo Então essa lente aqui eu paguei 3,301 desquebrado Vou colocar o link aí na descrição, vou colocar na tela Ah, não fui taxado como eu já disse E eu acho que eu paguei um ótimo preço Vamos abrir agora? O vendedor não economizou nessas fitas plásticas aqui, viu Olha, eu trabalho abrir Mas vamos lá, deixa eu só passar uma descrição pra vocês Aqui na caixa fala que tá 545 gramas Mas acho que eles é errado na hora de escrever, né Essa lente ela tem o peso aí de 800 gramas mais ou menos É, então vamos lá, vamos ao que interessa A embalagem tá super bem protegida, tá Ó, vou dar enrolada no plástico bolha Olha só Ah, olha só o que que tem aqui, ó Um filtro 72 milímetros, né Que é o bocal dela Um filtro UV Da Kenko Ah, um kitzinho de limpeza, né Pra... Pra lente Olha só que legal Paninho pra estar limpando Essa canetinha aqui é bem bacana Pra... Pra estar limpando a lente E ela vem com esse... Esse espelhinho desse lado aqui Bem bacana É bem delicado, né E esse soprador aqui Vamos lá Como eu disse Bem embalado, né Olha só Tcharam Dá pra ver aí Sigma 1835F1.8 Da linha ART Vamos abrir a caixa Ah, eu tava procurando Isso aqui, ó Dá pra ver daí For Canon Isso me preocupou, viu Porque tinha opção no site lá Pra Canon e pra Nikon Cliquei, obviamente, pra Canon Porque eu uso o Canon E o medo é chegar errado, né Já pensou? Até porque O material pra vir da China Ele até vem rápido, né O problema é que quando chega na alfândega A demora que é pra liberar Pra transportadora vir e entregar pra gente, né Geralmente as entregas pra mim Acompanhando ali pelo site Lá das minhas importações, né O site direto do correio Vou deixar o link aí também na descrição Demora mais ou menos Cinco dias pra chegar da China Aqui no Brasil E aí depois chega lá Na alfândega, né Às vezes demora um pouquinho Tá Tem um produto ou outro Quando é uma pecinha pequena Um acessório Sai no mesmo dia Mas às vezes quando é produto grande Assim, talvez pelo volume da caixa Talvez pela nota, não sei Demora ali uns cinco, seis dias pra ser liberado Chegou próximo do prazo Tá Hoje é dia 20 de dezembro Tá Eu fiz a compra no dia 25 de novembro Aí quase um mês, né Sendo que o prazo do vendedor era dia 16 Há quatro dias de atraso aí Mas também não fez muita diferença Aqui o selo de originalidade da Sigma Há Um serial Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que interessa, né Aqui um monte de papel escrito tudo em japonês Coreano Sei lá o que que é Sigma, Sigma, Sigma Aqui o manual, né Também gigantesco Vou ler nada Porque tá tudo em japonês também E aqui Olha só que belezinha, hein Já veio até com uma bolsinha Pra colocar no cinto aqui, né Pra tá trocando de lente Olha, pesadinha, viu Pesadinha É assim Pra quem tá acostumado com lente pesada Eu tô acostumado Eu trabalho muito com a 24-105 da linha L, né A F4 Da Canon É uma lente pesada Acho que até mais pesada Do que essa daqui É Eu acho que eu não vou estranhar muito É Mas pra quem tá acostumado com lente fixa Que é um pouco mais leve Talvez estranhe um pouco, né Mas assim Também é questão de prática Olha só que belezinha Até com a proteção aqui Na bolsa Pra proteger o elemento traseiro Tem mais coisa aqui Para sol É isso aí Deixa eu parar sol pra lá Nem tá sol, tá chovendo hoje Olha só Que belezinha, galera Tô muito empolgado pra começar a trabalhar com essa lente Construção dela muito boa Muito bonita Olha só Pegada dela muito boa Deixa eu ver onde é que tá a minha 24-105 Só pra gente comparar Então olha só, galera Tô aqui com a minha 24-105 Canon Série L Tá E a Sigma Da linha Arte 18-35 1.8 Cara Confesso que A Sigma ganhou no peso 810 gramas Versus 700 gramas Tá Isso não me preocupa muito Até porque o meu gimbal Eu uso hoje um Scorp C Da Feiyu Tech Vou deixar o link na descrição Pra vocês também Porque Esse vendedor Ele tem Ótimas promoções Tem ótimos preços Ele aguenta uma média lá De 2,5 kg Então assim Não vai fazer diferença Porque A câmera não pesa nenhum A lente também Não pesa nenhum Vai ficar pesado Pra gente trabalhar Pra gente carregar o gimbal Pesa um pouco no ombro Depende do tempo Que a gente vai Que a gente vai atrapalhar Mas o gimbal Ele tem uma pegada boa Depois eu vou gravar um vídeo Tá Com essa lente aqui no gimbal Tá A Sigma Com uma 90D da Canon E o Scorp C da Feiyu Tech Mostrar pra vocês O resultado que fica Dessa lente no gimbal Tá Então assim Comparando uma com a outra Diferença é muito pouca Né Deixa eu colocar aqui pra vocês Tamanho Não tem quase diferença de tamanho Tá Meio centímetro maior Pouquinha coisa mais fina Mas assim É pesadinha Viu Bem pesadinha essa lente Então fica aí você Bom Temos aqui Vamos lá Tirar a tampa frontal dela Conjunto de lentes aqui Também muito bonito A tampa traseira E olha só Muito top Cara essa lente Muito top Ai detalhe né Ó Esse aqui que eu tô mexendo agora É o anel de zoom Essa lente Ela não Ela não é igual Essa daqui A 24-105 Que você dá o zoom E a lente sai Né Tá vendo Essa lente Ela foi construída Justamente pra quem Eu imagino que seja Justamente pra isso né Pra quem trabalha com vídeo E E quer trabalhar com uma lente Boa dessa Uma lente clara No gimbal Né Então você tá ali no trabalho Tá na correria Da gravação E aí você quer dar um zoom Pô Dê um zoom E aí já era né Você tem que colocar o gimbal No tripézinho dele lá Tem que balancear de novo Enfim Você perde muito tempo né Então com essa lente aqui Eu venho de 18 A 35 Sem sair É um zoom interno Então não faz diferença No balanceamento do gimbal Fora o fato de que Essa lente Ela tem o range De 18 a 35 Em f1.8 Cara Isso daí é É demais É demais É demais Vamos fazer o seguinte Eu vou trocar de lente Só pra vocês verem o resultado Aqui Tá bom Mas eu ainda vou fazer Vou usar bastante Essa lente Vou usar bastante Aí eu trago Um review dela Alguns resultados Os prós e os contras Que Que eu achei necessários E desnecessários Que talvez tenha atrapalhado Ou não Tá Mas A princípio Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Com a chegada dessa lente Acho que vai trazer bons resultados Aí nos trabalhos Tá Eu vou trocar rapidinho Pra você ver o resultado Salve Salve Olha só Como ficou o resultado Dessa lente Muito nítida Olha a diferença De profundidade de campo O fundo mais desfocado Eu tava com essa lente aqui também Que é uma ótima lente Tá Uma Tokina 1116 F2.8 É uma lente maravilhosa É uma lente pra sensor APS-C também Tá Ela não funciona Ela funciona em full frame Tá Mas em 11 Ela fica com uma borda gigantesca Tá Fica com uma vinheta muito grande E em full frame Só dá pra usar em 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 16 Tá Mas também assim Maravilhosa essa lente Creio que também Eu vou ter esse problema Com a full frame Porque eu também trabalho Com uma full frame Tá Com a 18-35 Creio que dê pra usar Ali nos seus 35 Mas também tem uma lente 35 1.8 Numa full frame É um sonho de consumo Né Vamos lá Vou fazer uns testes também Com ela na Na 5D Mark II Que é a que eu trabalho hoje Tá E aí eu mando pra vocês Mas é isso galera Tô super feliz com o resultado Que eu tô vendo aqui No meu monitor Tá Tô empolgado Pra começar a fazer fotos Começar a fazer vídeos Com ela É Vou mandar atualizações Pra vocês aqui Tá Logo logo Volto no canal Pra mostrar o resultado dela E é isso Se você gostou Se você chegou até aqui Não esquece de deixar seu joinha aí Porque isso aí ajuda bastante A gente a A ter mais ânimo Né Ter mais vontade De criar conteúdo Porque A gente sabe Que tá tendo uma troca Tá legal galera Então É isso Fico por aqui E até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto